Se morrer Mas se vir o teu olhar Eu peço a Deus para esperar E não me deixar morrer Mas se vir o teu olhar Eu peço a Deus para esperar E não me deixar morrer Põe a tua mão na minha Olha para mim, carinha Quero ser a tua luz Quero seguir os teus passos Dar-te o meu corpo em abraços E levar a tua cruz Quero seguir os teus passos Dar-te o meu corpo em abraços E levar a tua cruz Põe no teu olhar A esperança Faz de mim nova criança Acende o luar no céu Põe a tua mão na minha Sorri para mim e caminha Que o teu caminho é o meu A esperança A esperança Tchau, tchau. Põe a tua mão na minha, sorri para mim e caminha, que o teu caminho é o meu. Põe a tua mão na minha, sorri para mim e caminha, que o teu caminho é o meu. O desejo está parado ante o muro, por cima o céu é grande, sinto árvores além. Embora o vento abrande, há folhas em vai e vai. Tudo é do outro lado, no que há e no que penso, nem há ramo agitado, que o céu não seja imenso. Confundo-se o que existe com o que dormi e sou, não sinto, não sou triste, mas triste é o que estou. Tudo é do outro lado. No que há e no que penso, nem há ramo agitado, que o céu não seja imenso. Confundo-se o que existe com o que dormi e sou, não sinto, não sou triste, mas triste é o que estou. Queimo minha alma em ciúme, por não ouvir tua voz. Já nem conheço teus passos, e a saudade é dor atroz, que me aperta em teus braços. Choro lágrimas sem fim, porque não te posso ver. Meus olhos não têm norte, errantes sigo sem crer, perco a vida, ganho a morte. Neste adeus desesperado. Neste adeus desesperado. É bem loucura o desejo, é importante, bem sei, dar-te ainda mais um beijo e confessar que te amei. É implodente, bem sei. Dar-te ainda mais um beijo e confessar que te amei. Quando a vi... Ela trazia bem juntinho ao coração, como um grito de alegria, um cravo de São João. Passou por mim apressada. Passou por mim apressada, na primeira vez que a vi. Achei a moça engraçada e nunca mais a esqueci. Vinha bonita, no seu vestido de chita. Tinha uma graça. Tinha uma graça infinita, tinha um ar bem português. Outra vez... O meu olhar... Pusou nela como um beijo e fiquei com o desejo de encontrar outra vez. Fez-me o destino, a vontade Novamente a encontrei Mas para dizer a verdade Que diferente eu o acho Elegante no trajá De luxo e ostentação E uma orquídea no lugar Do travo de São João Vinha elegante Num vestido extravagante E tinha um ar petulante Que cheirava a perdição Naquela orquídea Sua vida se resume Porque perdeu o perfume Do cravo de São João Naquela orquídea Sua vida se resume Porque perdeu o perfume Do cravo de São João Do cravo de São João Do cravo de São João O fado Nasceu um dia Quando o vento mal bolia E o céu o mar prolongava Namorada de um veleiro No peito de um marinheiro Que estando triste Cantava Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale Do cravo de São João De folhas, flores, frutos de ouro Vê-se, vês, terras de Espanha Aranhas de Portugal Olhar ceguinho de choro Na boca do marinheiro No frágil parco veleiro Morrendo a canção magoada Diz o fungir dos desejos Num lábio a queimar de beijos Que beijam o ar e mais nada Que beijam o ar e mais nada Mãe, adeus, adeus, Maria Guarda bem no teu sentido Que aqui te faço uma ajuda Que eu te levo à sacristia Oh, foi Deus que foi servido Dar-me no mar sepultura Ora, eis Que embora outro dia Quando o vento nem bolia E o céu, o mar, prolongava A proa de outro velaio Velava outro marinheiro Que estando triste Cantava Ai, que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutos, doiro Vê-se, vês Terras de Espanha Aranhas de Portugal Olhar ceguinho de choro Vê-se, vês Terras de Espanha Aranhas de Portugal Olhar ceguinho de choro Ai, que lindeza Mumbai Mussolini de choro Levada por Ovary Des Convenções Espanha O Universo De gains O Strangas Amian Alinet Apocalipsis De ус A Camero Terras Cheguei à estranha ilha da loucura Onde a paixão violenta me tocou Errava então minha alma à procura Quando encontrou a tua e sossegou Depois foram as mãos que se tocaram Trementes acudidas de emoção Os olhos nunca mais se nos calaram Contando as emoções do coração Meu amor, meu amor Aceita as emoções do coração Meu amor, meu amor Aceita as emoções do coração A voz era um murmúrio na garganta Qual pássaro atordido a joaçar A sede da minha alma fora tanta Que só na tua se pôde saciar Então meus pés descalços Sobre a ilha Partiram sem partir A desvendar O mar beijando a areia Fez de filha E a ilha, meu amor E a ilha, meu amor Reino no mar Meu amor, meu amor Aceita as emoções do coração Meu amor, meu amor Aceita as emoções do coração Aceita as emoções do coração Meu amor, meu amor Aceita as emoções do coração Meu amor, meu amor Aceita as emoções do coração Aceita as emoções do coração Já não se importa De morrer Para seu bem Porque a minha alma comporta Sonhos que a vida não tem Agarro nas mãos crispadas Um corpo que não é meu E sinto nas madrugadas Que o meu sol adormeceu É que a luz Que o mar inunda Dessa cor Verde esperança Torna-me a dor Mais profunda Traz-me a sofrer A lembrança E por isso É meu desejo Saber ao certo Onde estou Que a morte Me deu um beijo Que a vida Me negou Meu corpo Já não se importa De morrer Para seu bem De longe Eram sinais Que me faziam Teus braços Sinuosos A seman E a dor Dos que partiam E a dor Dos que não queriam Fazia dar-lhe um rio E aos olhos Vinha desaguar Menina Não tenhas pena Menina Não tenhas pena Menina Não tenhas pena Menina Não tenhas pena Esticavas o teu corpo para o céu Na esperança que eu te visse bem melhor Meus olhos eram pássaros pousados Insistentes nos olhos que me olhavam De longe com amor Menina, não tenhas pena Menina, não tenhas pena Menina, não tenhas pena Menina, não tenhas pena Depois já a cidade mal se via E a gente queria agarrar a cidade Nos olhos que voavam Prendi-os na distância Dos olhos que ficaram Quando eu trouxe a saudade Menina Não tenhas pena Menina Não tenhas pena Menina Não tenhas pena Menina Não tenhas pena Vou viajar na aventura Imensa ternura na palma da minha mão Na boca o desejo, a fome de um beijo De louca paixão Nos olhos de espanto o amor, o brilho e a cor De quem aconteceu para amar Enquanto for alvorada Apenas preciso de ti mais nada Por uma noite de amor Meu amor, o que eu daria Desbravar-te o corpo em flor Por uma noite de amor Que feliz eu morreria Por uma noite de amor Que loucuras viveria Navegaria ao sabor Por uma noite de amor No teu corpo até ser dia Para descansar teus cansaços A almofada dos meus braços Será o teu doce leio E o meu peito aberto O aconchego certo Para o teu sonho Na hora sublimo Os dois em brancos lençóis De amor e de paixão De amor e de paixão Lavados Com brados de alegria Veremos amor Até já ser dia Por uma noite de amor Meu amor, o que eu daria Desbravar-te o corpo em flor Por uma noite de amor Que feliz eu morreria Por uma noite de amor Que loucuras viveria Navegaria ao sabor Por uma noite de amor Do corpo até ser dia Por uma noite de amor Que feliz eu morreria Desbravar-te o corpo em flor Por uma noite de amor Meu amor, o que eu daria Uma saudade que esquece Não é saudade que esquece Não há céu que tenha bruma Enquanto o sol nos aquece Não há céu que tenha bruma Enquanto o sol nos aquece Uma saudade que esquece Não é saudade nenhuma A paixão é mais ingrata Que a falta de sentimento Nem toda a ruga é delícia Nem toda a ruga é belice Nem todo o branco é saudade Nem toda a ruga é velhice Nem todo branco é saudade Vê-se, pois, a gargantilha Porque amanhã é domingo E eu quero que o povo note A maneira como brilha No brico do teu decote E se alguém perguntar Dizes que eu a comprei Ninguém precisa saber Que foi por ti que a roubei E se alguém desconfiar Porque não tem um tostão Dizes que é uma vulgar Joia de imitação Nunca fui grande ladrão Nunca dei golpe perfeito Acho que foi a paixão Que me aguçou o jeito Por isso põe a gargantilha Porque amanhã é domingo E eu quero que o povo note A maneira como brilha No brico do teu decote No brico do teu decote Porque amanhã é domingo Eu quero que o povo note Eu quero que o povo note E eu quero que o povo note O povo note Por isso põe a gargantilha, porque amanhã é domingo e eu quero que o povo note a maneira como brilha no bico do teu. E eu quero que o povo note a maneira como brilha no bico do teu. A noite era breu de medos tamanhos, só ele e o céu em terra de estranhos. Os olhos cansados desavam saudades, coração nas mãos batendo ansiedades. O burro carregado, a fronteira à vista e o medo agarrado ao contrabandista. António Batista, feitão trabandista em terras de Espanha, desde pequenino conhece o caminho e o frio que se apanha. Veredas estreitas, os olhos à espreita, à espreita do perigo. António Laía, naquela agonia, do guarda escondido, ai, velha-me Deus. Dizia baixinho, tão grandes os céus, tão longo o caminho. Dormia em segredo à beira do rio e a manca do medo, até cá, velho-frio. Diz-te à coragem de quem vai morrer, ao passar a fronteira e o vir a nascer. António Batista, feitão trabandista em terras de Espanha, desde pequenino conhece o caminho e o frio que se apanha. Veredas estreitas, os olhos à espreita, à espreita do perigo. António Laía, naquela agonia, do guarda escondido. Veredas estreitas, os olhos à espreita, à espreita do perigo. António Laía, naquela agonia, do guarda escondido. António Laía, naquela agonia, do guarda escondido. António Laía, dentro de ti, oh Leiria, Viva uma moira encantada. Viva uma moira encantada. Mãe, sabes, é minha amada. Mãe, sabes, é minha amada. Um abraço ao C consequência. Mãe, sabes, é minha amada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL